Porra, o ministro é nojado. A gente vê por aí. O governo está, o ministério do Estado do Bem, apesar do presidente. Mas pra puta que eu pariu, porra! Eu busquei a ler o time, porra! Trocamos sim, espero trocar mais ninguém, espero. Mas nós temos que, na linha do antropo, de forma mais educada um pouquinho, se preocupar com isso, que os cara querem a nossa emborroida, é a nossa liberdade. Isso é uma verdade. O que esses caras fizeram com o vírus, esse posto desse governador de São Paulo, esse estúdio do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso. Aproveitaram o vírus, está um posto de um prefeito lá de Manaus agora, abrindo cobras coletivas. Um posto que quem não conhece a história dele, procure conhecer, porque eu conheci dentro da Câmara, e nós sabemos a ideologia dele e o que ele prega. E quem ele sempre foi. O que está aproveitando agora, o clima desse, cara, é um terror no Brasil. Então, pessoal, por favor, se preocupe, o mais importante, o mais importante que a vida é que a mão de vocês, que é a sua liberdade. Estar uma empresa não vale porra nenhuma. Bom, presidente, esses valores, esses princípios, e o alerta do Leitrão, é válido também, como sua evocação, é que realmente nós estamos todos aqui com esses valores. Estamos aqui com esses valores. Nós não podemos esquecer disso. Nós podemos conversar com todo mundo aqui, porque é o Sérgio, porque nós precisamos deles para provar coisas. Mas nós sabemos que nós somos diferentes. Nós temos noção que nós somos diferentes deles. E quando eles cruzam a linha, a gente solta a mão e sai andando sozinho. Quando eles estiverem no primo, no caminho de fazer as reformas, nós cometemos, nós estamos em um. Mas o cara soltou a mão, passou do lado de lá, deixa o cara sozinho, a gente continua sozinho, vai curar outra conversa. Então, eu acho que manter essa ideia que nos trouxe aqui, e eu tenho dito isso em todo lugar, e lá fora, eu converso, na passada, conversei com os ministros da Fazenda de G20, conversei com os ministros também de Economia dos BRICS, e a mensagem que eu levo é sempre a mim, o Brasil vai surpreender o mundo. Vocês duvidaram da nossa democracia, duvidaram do nosso presidente, nosso presidente é democrático, e vai fazer a mudança. E aprovamos a reforma da presidência do passado, e todos os países fizeram passeados com outra reforma da presidência. Agora, não é uma coisa que eu disseram, mas vamos continuar, aprovando as reformas, mas vamos seguir. Eu conheço todas as histórias de reconstrução, por ter, por produção, obrigado a estudar isso, a reconstrução da Alemanha, a reconstrução da Alemanha, a Segunda Guerra, a Primeira Guerra com o Chá, a Segunda Guerra com o Lula de Guerre, a reconstrução da economia do Chile, com os caras de Chicago, todos os caras da fusão das duas alemães, eu disse profundamente, um detalhe, não é que eu ouvi falar, eu li oito livros sobre cada reconstrução dessa. Então, eu li James, três vezes no original, antes de eu chegar a Chicago. o Brasil não tem Bruce, não tem Bob, não tem blá blá blá, tem estudos sobre todas as ocasiões. E nós vemos uma demonstração disso, quando nós estávamos indo numa direção morte, com as reformas estruturantes, e de repente, em três semanas e meia, com a Focos Sul. Nós fomos elogiados, hoje, no Afora, semana passada, todo mundo elogiando, fazendo referência, que o Brasil está à frente de todos os emergentes, e, para ir para a sua, ele só está atrás do governo, dos Estados Unidos, dos Estados Unidos, mas naquele caso, que é o cara que é a mulher forte, a gente brigando para cada problema, que ele tem, ninguém é igual. Fizemos vários programas, antes dos alemães, vários programas, antes dos ingleses, vários programas, de todo tipo. Então, se não existe algo aqui, é dobro. Existe capacidade de trabalho, que é um grupo extraordinário que tem. Então, nós atacamos em todas as direções. Primeiro, o campos foi lá, e reduzimos pontos sólidos, reduzimos milhões, logo depois, nós obtivemos espaço constitucional, fizemos antecipações, benefícios, e, diferente de impostos, nós obtivemos espaço constitucional. Logo depois, tivemos o máximo pelo Supremo, e pelo Congresso, entramos nas constitucionais, gastamos 300 e poucos bilhões, que não é muito. Tendo ideia, o último déficit do governo, que tem, foi 160. nós gastamos 300, não gastamos tanto assim, mas, atingimos 50 milhões de brasileiros, como diz lá o tempo. 70 milhões de brasileiros, lançando essa camada para os mais frágeis, pegamos os idosos, pegamos as empresas, microcrédito, depois de 0 a 10, 360 mil, depois de 360 até 10 milhões, montamos um comitê de bancos, estamos lá com o Montesano, agora fazendo justamente a riscuração, não vai ter molezinha, para a empresa aérea, para nada disso, é dinheiro para não botar, usando a melhor tecnologia financeira, lá de agora, nós vamos botar dinheiro, vai dar certo, nós vamos ganhar dinheiro, nós vamos ganhar dinheiro, usando recursos públicos, para salvar grandes companhias, agora nós vamos perder os direitos de salvar as empresas pequenininhas. Então, nós estamos fazendo tudo, vai de burro, gente, na conversa com os ministros, fazendo ela aqui fora, eu disse que nós estamos com um déficit extraordinariamente, esse palco, esse ano, da mesma forma que eles, está todo mundo na mesma direção, só que nós caímos no chão, está uma confusão, tirando o ar de bomba, mas nós não perdemos a busca, a gente cai, levanta e sai para o nosso tempo, nós não vamos perder a busca, nós sabemos os valores, sabemos os princípios, sabemos o que nós estamos defendendo, estamos defendendo liberdade, liberdade econômica, liberdade política, nós sabemos o que nós estamos defendendo. E estamos agora, dentro dessa confusão, tirando a última, a última torre do limite, uma coisa que nós vamos fazer é a reconstrução e a nossa transformação é pronta, a outra coisa são as torres do limite que a gente incluva, um é o excesso de gasto da previdência, que o roubou assim, a segunda torre é o juros, os juros estão descendo, vão descer mais ou menos, o Campos tem o mapa já, estão descendo, então, para ter uma ideia, o ano passado, para esse ano, 120 bilhões a menos de juros, um plano baixo por ano, sem o dia de uso a menos, então, nós sabemos, e é nessa confusão, porque o povo está achando tão distraído, abraçado a gente, enrolado com a gente, nós já voltamos para dar um bolso do limite, dois anos sem aumento de salário, a terceira torre, nós já vamos derrubar, nós vamos derrubar agora, isso vai nos dar tranquilidade, e até o final, não tem jeito de fazer um pico, se a gente tiver com as contas arrumadas, que um dia, não tem jeito, não tem jeito, e o presidente está no ponto futuro, o presidente falou assim, tudo vem, tem a primeira onda, que é a da saúde, mas tem a segunda, que é a da economia, e uma vem agarrada com a outra, nós temos ainda, tentando sair da primeira, a segunda já está querendo lá dentro, eu ainda acho, que nós estamos preservando, os sinais lutais da população brasileira, para mim, ainda é o lúcio e o Hernando, baixa, sua energia está zero, o consumo de energia está quase zero, só respira, mas quando você sai da bruta, você sai para comer, o primeiro que me chama, você tem força, mas não podemos, isso graças a superfície da nossa beleza, a logística do Tarcísio, a comida está chegando, as exportações estão seguindo, a China, é aquele cara que você sabe, que você tem que armadar, porque vocês têm uma ideia, para cada um do ano, que elas exportam, a cidade exporta três, na China. Você sabe que ele é diferente de você, você sabe que geopolíticamente, você está do lado de cá, para você saber o seguinte, não deixe de jogar fora aquilo aqui não, porque aquilo ali é comida nossa, nós estamos colocando para aqueles caras, não vamos vender para eles, para o político nosso, mas vamos vender a nossa sorte para eles, isso a gente pode vender a vontade, eles vão comer, eles vão comer, a rígida também vai precisar comer, vai ser o treino da água, eles vão dizer que é o treino da água, o dia não é tão comigo, acho que foi, foi, é o treino da água, quer dizer, os caras precisam de alimento, não tem água, nós temos muito mais água do que eles têm, então eles vão ter que abrir uma agroalhacultura, para fazer outras coisas, e nós vamos poder exportar para eles também. Então nós temos um mapa de voo bom, nós temos uma equipe jovem, preparada, todo mundo trabalhando junto, todo mundo trabalhando junto, e nós não vamos perder o rumo, nós não podemos perder o rumo, então vai ter muita conversa, vamos para cá, vamos para lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não vamos perder o rumo não, pode dar vestido, bota a clima dobra, bota, passa a batomber, faz uma opção de coisa que for necessária politicamente, mas não vão perder o rumo econômico, nós sabemos o nosso caminho, então eu estou só dando uma mensagem de tranquilidade para todo mundo aqui, que é o seguinte, nós não estamos fazendo nada exótico, dogmático, nada disso, nós estamos indo em uma direção, fizemos o que o mundo inteiro fez, em três semanas e meia, nós fizemos o que o mundo inteiro fez, só que nós não vamos perder o rumo não, nós sabemos que é uma nova vantagem achar, está certo? E se o mundo for diferente, nós não temos capacidade de adaptação, por exemplo, eu já tenho conversado com o ministro da defesa, já conversamos algumas vezes, quantos, quantos, 200 mil, 300 mil, quantos jovens aprendizes nós podemos absorver nos quartéis brasileiros? 1 milhão, 1 milhão, a 200 reais, que é o Bolsa Família, 300 reais, o cara de manhã faz caristemia, faz, aprende, se viu, a organização social, como é que eu vou lá escrever, a organização social, política, faz ginástica, canta o hino, bate com a gente, de tarde aprende, aprende a ser um cidadão, aprende o cidadão, disciplina, usar o tempo construtivamente, voluntário para fazer estrada, para fazer isso aí aqui, sabe quanto custa isso? 200 reais por mês, 1 milhão de jato, 200 milhões, joga 10 meses, 2 mil, isso é nada, então nós vamos pegar na reconstrução, nós vamos pegar um bilhão, 2 bilhões, e contrata 1 milhão de jogos hoje, a Alemanha fez isso na reconstrução, aí você também quer fazer estrada, se de 3, 4 bilhões a mais, tem um orçamento de 8, toma aqui seus 4 bilhões, isso não faz falta, não faz falta, não é isso o problema, a mesma coisa o nosso problema do jogo, lá no recurso integrado, tem problema, são bilionários, são milionários, executivos do mundo inteiro, o cara vem, fazem convenções, olha, o turismo salve de 5 milhões de cicaturas, para 30 milhões por ano, o Brasil recebe 6, uma pequena cidade recebe 30 milhões de turistas, o sonho do presidente pessoal, tomar o Rio de Janeiro em Campo, um barulho, um dos dois em Campo, aquilo ali pode virar, um raios, entendeu? A mesma coisa, a Espanha, a Espanha recebe 30, 40 milhões de turistas, isso é uma cidade da Ásia, Macau recebe 26 milhões de dólares, na China, só por causa desse negócio, é um centro de negócio, é só maior de idade, o cara entra, deixa a grana lá, aquele grana é um antimórdia, ele deixa aquilo lá, bebe, sabe, tem um gabio, né, é só uma arma, ele deixa o valor dele. Obrigado.